Sobre coesão e coerência, é uma aula um pouco mais complexa, porque ela tem partes de redação. Então, os meus alunos, como todos os alunos de todos os professores, quando veem uma redação, eles têm muita dificuldade. Não é qualquer aluno meu que pega uma redação e consegue fazer tranquilamente, porque realmente é puxado, né? Você faz uma redação sobre algo que você não domina às vezes tanto. Você tem que ter várias partes ali amarradas, e ainda quando você olha na folha de redação, tem lá um item 2 que diz assim, argumentação coerente de ideias. Aí você fala, chegou a hora, viu? Não dá pra correr não. Argumentação coerente de ideias. Você fala, o que é essa tal de coerência? Aí você tem lá, logo depois, o item 3, que tem a parte das conexões. Ou seja, das amarrações. A banca avalia se você sabe fazer as amarrações. Então, você fala, puxa vida, viu? Não é fácil, não. Aí essa parte aí chama os conectivos. Quando você tem lá articulação dos conectivos, como que você faz a amarração. Aí, o gramático preparou uma aula específica. Claro, você tem em vários livros, você tem em várias gramáticas que tratam do assunto. Várias aulas também. Aqui com a gente você vai ter aula do mais alto nível. Você vai gostar muito, porque a linguagem é muito simplória. Nós vamos começar a trabalhar essas partes aqui de coesão e coerência, tá bom? Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Aí você fala, peraí, professor. Mas você não estava falando aí agora de conectivos, de argumentação coerente? É exatamente isso que é coesão e coerência. Você começa nas conexões e depois seu texto vai ganhando sentido. Coesão e coerência são dois mecanismos fundamentais para a produção de texto. Presta muita atenção. Olha o conceito que a gente faz. Coesão e coerência são dois mecanismos. Olha o que está escrito aqui. Eles são fundamentais. Ou seja, não dá para correr disso. Coesão e coerência são fundamentais. Ih, peraí. Coesão e coerência são mecanismos fundamentais. O que é fundamental? Bom, você já sabe que não pode faltar de jeito nenhum. Então, quando você fala na coesão e na coerência, quer dizer, na redação, você não pode faltar a coesão e a coerência. Você já viu como é que está ficando pesado as aulas? Primeiro não pode ter letra feia. Depois tem que traduzir o tema. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. E ainda, para você se tornar cobra na coisa, você tem que entender que ainda por cima nós temos os elementos de coesão e de coerência. Esses são mecanismos fundamentais na produção de texto. Ou seja, você está produzindo um texto, tem que ter coesão e coerência. A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases. Está pegando o conceito aí? De modo a interligar as diferentes partes de um texto. Então, quer dizer que a ideia é fazer a ligação do texto? Quando você usa um mecanismo de coesão, quer dizer que você está fazendo ali uma ligação das palavras, da sua construção dos períodos. Aí você liga o período 1, que tem lá na introdução, com o período 7, que tem lá no desenvolvimento, com o período 13, que tem lá na conclusão. Você faz do jeito que você quiser. Mas você vai ter que entender, a partir de agora, o que é coesão. Tá bom? Então, você entendeu o conceito, né?